Aí que vai entrar Ambrósio, neuroradiologista. Ele vai unir-se a Rolfud e vai perguntar, ele vai questionar a Rolfud se o material serviria para ver o interior do crânio. Rolfud acreditava que um feixe de raio-x continha mais informações do que aquele que era possível capturar em um filme e pensou que um computador talvez pudesse ajudar a obter mais informações. Como assim, Rolfud? Sim, gente. Rolfud tinha experiência com radares. Era interessado em computadores e foi o criador do primeiro computador totalmente transitorizado da Inglaterra. Sim, ele, Rolfud. E já tinha ideia de estudar o interior de objetos tridimensionais à parte.